Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, hoje tem noob a global, mas o foco não é só isso. Seguinte, já tem umas duas semanas que eu tô falando. Mano, quando chegar a 5 mil pontos de Futebol, eu vou contratar um Leste. Cheguei a 5 mil pontos há um tempão. Aí eu falei, vou contratar High Card, vai ser a primeira opção. Fui lá na box e tirei Vieja. Cortou High Card. Entre Vieja e High Card, prefiro Vieja. Tá, segunda opção. Vamos de Maradona. É, o baixinho argentino, né? Mas é isso, vamos de Maradona. Fui lá nos Legends de Grátis que a Konami deu e tirei Maradona. Mano, eu não sei quem devo contratar por pontos em Futebol. Fala aqui nos comentários o que você acha. Jogadores, temos High Card e Maradona, os dois melhores. Eu acho que esses outros aqui, cara, não compensa. Não compensa nenhum pingo. Mas não esquece, fala aqui nos comentários o que você acha. Vem comigo porque hoje vamos subir pontos com Vieja e Maradona. É claro, os dois jogadores que eu consegui de forma grátis. Bora! Antes de tudo, não esquece. Você, assistiu o vídeo, gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Já estou do time e essa é minha equipe. Seguinte, hoje vamos fazer dessa forma. Colocar aqui o papel medvede e fazer para o time nada mais, nada menos que esse garoto aqui. É assim que a gente vai jogar hoje. Com o meio campo Full Legend. Com tudo certo e montado, partiu lá. Vamos tentar subir alguns pontinhos e parmar GP. Bora! Atualmente tenho 1.443 pontos. Eu quero continuar subindo. Quero chegar em 500. É, mas a vida não está fácil, filho. Atualizando os dados. A primeira equipe está aqui, ó. 1.146. O cara usa tic-tac. Será que é tic-tac mesmo? Temos aqui uma dupla nova de zagueiro. Beleza. Esse cara, ele é super substituto? Que é Jesus está substituto? Ele é estilo de ataque, não é destruidor. Mas olha só. Ah, tá. 87. Legal, dá para jogar. Felipe Zague veio para jogo. O time nosso adversário está aqui. Olha só. Olha o Jorge Jesus. Gabriel Corposa. Mas ele usa no tic-tac. Então, vamos ver se ele joga no tic-tac mesmo. Só não pode ganhar lá, hein, chapa. Matar os jogadores. Ele vai continuar no campo Full Legend. Olha este estádio. É impressionante. Cuidado para não ganhar lá, né, tio? Fica jogando e ir atrás, e ir atrás. Então, sempre que se eu pegar um gol aqui, esse negócio vai rodar diferente. Já é meio feinho, né? Ele está com uma cara brava ali, hein? Meio feinho, você está no ganho. Opa, foi uma falta clara à direita. Ah, mano. Ele foi com muita sede ao pote. Dava para ter esperado mais. Espera. Bola enfiada pelo meio da defesa. Que inicial. O passe do Vierha não é muito bom, né, cara? Você fazer o quê? Esse joguinho fica pesado, cara. Apesar de não estar mostrando na tela mais nos controles. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém ficou. Ele está pesado. Parabéns aos envolvidos. Gabriel! Beleza. Opa. Lucas Hernandez. Ah, Lucas. Beleza. Tênis Lau. Caraca, velho. Esse moleque toca e toca sem nenhum objetivo. De errar? Isso. Bora. Mano, o joguinho está pesado, filho. Fazer logo um gol aqui, mano, porque não pode brincar, não. Joguinho pesado desse jeito, cara. Não pode brincar. Um gol. 1 a 0. Negócio que ele toca bastante, só que ele toca sem nenhum objetivo. Ele ficou tocando lá atrás. Cara, toca para agredir o adversário. Toca para frente. Negócio que passou, teste check, sem nenhum objetivo. Negócio que vamos ver se agora, no segundo tempo, o carinha vai ser um pouco mais agressivo. Lucas Hernandez. Chega daqui. No primeiro tempo, ele não foi nem um pouco agressivo, cara. Eu toco um lá atrás. Está fora. Bora. É isso. Vamos fazer do jeito que o nosso adversário faz. Toca sem muito sentido. Ah, ele leu bem, cara. Ele leu bem. Negócio que a bola mesmo assim passou. 2 a 0. Ele leu bem a jogada. Negócio que passou. É isso. Norte pede. E aí, filho? Vai marcar ou não vai? E aí, Maradoninha? Quase possível. Para Maradona. E aí, Maradona? E aí, Maradona? Qual é, Maradona? Ah, o cara vai puxar e bater. Falei? O jogo está pesado. O jogo não está querendo vida fácil. Então... Isso. Olha lá. É o B. Meu amigo. 3 cruzamentos. Não, não foi 3 cruzamentos, né? Foi 2. É o B. Opa. Velocidade. Espera. Olha só. Colocou. Vem o passe. Não. Ah, eu só queria tirar um. Mandou a bola para o ataque. Vieira. Vai lá. Vai. Opa. Ó, de primeira, hein? Ah. Ah, de primeira. Como assim, Isaac? Filipe, isso... Mano. Nossa, se entra. Mas mesmo assim, cara. E é isso, Filipe, Isaac. Como que você errou isso, cara? 3 a 0. Mano, moleque, ele toca bem. Negócio que ele toca sem o objetivo, cara. Tem que ir para cima. Você toca bem, então você tem que ir para cima, cara. Não é tocar lá atrás. Tocar lá atrás, todo mundo toca. Mais 4 pontos. E o primeiro evento zerado com sucesso. Adore seus dados. Essa é a nossa segunda partida. O cara tem... 1.345 que está pedindo para fazer o final. Caraca, velho. Como assim, mano? Como assim? Me explica um negócio desse. Você tem que conseguir os 3 gols, cara. É isso, mano. Vai para cima e faz 3 gols. Temos aqui... Deus. Vem lá. E eu só quero fazer... UOLS. Vai lá. E assim a gente tem o cenário perfil. Tele é o B. A 0. Vá, mas que vá, mano. Mano, o joguinho começou pesado logo no início. O que é que está acontecendo, velho? Vamos lá. Maradona. Beleza. A medida de bola. Isso. Bora. Não, cara. Como que ele tirou esse gol do Maradona? Errou porque agora eu estou sem lateral. Quase que dava merda, hein? Opa, Meccano. Robsch, Lewandowski. Aqui, ó. Denizlau. Aqui, ó. Denizlau outra vez. Vai lá. Vai lá. Aqui. Tá vendo o meu de velho. Aqui, ó. Ah! Sempre tem uma perna, velho. Sempre tem uma perna. Mandou por cima. Manaus. Bora. Para. Maradona. Vai. Um pezinho. O goleiro pegou de novo, velho. Esse goleiro vai ficar, ó. Sem reação com esse gol que eu vou fazer agora. Subiu. Tô falando. É, ele pulou. Ficou com reação, velho. Mas ele ia errar. Tava lá. Beleza. É, isso. Aqui, ó. Vai lá matar os... Isso, garotinho. Vai. Isso. Denizlau. Coloca aqui, ó. Maradona. Isso. Vai. 3 a 0. Vai. Mano, eu não vou entregar três golpes para esse moleque, não, velho. Ô. Vai pro cara. Sinceramente, mano. Se você joga no lance é porque você não quer aprender a jogar, velho. Sinceramente, é isso que eu penso. Opa. Vi errar. Ah, Maradona. Tava na frente ali, ó. Simplesmente ele. Vai meter pro gol. Ele se comete. Pum, cara. Pum. Hora de fazer algumas mudanças. Beleleiro. O que a gente vai fazer? Maradona já tá um pouco cansado. Então, você vai dar uma licencinha. Romário tá querendo jogar. Então, vamos... De... Eu falei Romário e fui de Zag, né? Mas é isso. Muito jogo. O lança continua, cara. Deu pelo alto. E errar. Deu pelo alto. E agora, o que é que eu faço? Não. 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 Simplesmente não. Sinceramente, eu vou sair na calma, filho. Sinceramente, eu vou sair na calma. Na tranquilidade. Chegamos aos acréscimos. E agora, tentar tocar a bola. Bom, voar. Saiu com bola em tudo. 3 a 2. Jogo quase que é tão brejo, mano. Mas consegui manter e ganhar. Depois de duas partidas, fiquei positivo. Ó, 1.456 pontos. Parabéns. Você concluiu o desafio número 2. E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Cara, agora sim. Com o meio campo Full Legend. E sem gastar pontos em futebol. Que é o mais importante. Mano, evitei gastar 10 mil pontos. No High Card e no Maradona. Que isso. Parvou legal, hein? É isso. Então, já estou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E eu vejo você em um próximo vídeo. Fui! Fui!